Olá, muito boa tarde. Duas semanas de campanha separam-nos de uma escolha a fazer no dia 10 de março. As deputadas e os deputados que representam os portugueses no Parlamento, assim como as lideranças para um governo de Portugal. O momento e as circunstâncias políticas e sociais em que acontecem estas eleições são tema para debates que aqui promovemos em cada segunda-feira, contando hoje com a presença de Inês Espada Vieira, Presidente do Centro de Reflexão Cristã, e Rita Sacramento Monteiro, do Conselho Editorial do portal.sj. Muito boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia, de facto, no início das semanas de campanha. Na vossa opinião, Inês, começava por si, o que é que esta campanha deve ter para ser, de facto, esclarecedora e, sobretudo, motivar ao voto? Boa tarde, Paulo. Antes de mais, muito obrigada por, em Eclésia, trazer duas mulheres para falar política e duas mulheres católicas. Não é assim tão habitual. Já não é tão raro, mas não é assim tão habitual. Portanto, é com muito gosto que estou aqui, ainda mais ao lado da Rita Sacramento Monteiro. A campanha... E creiam que a cadeira está sempre disponível para participar neste século de debates. Claro que sim, claro que sim. A campanha eleitoral deve ser, enfim, livre, sincera, justa, participada e, mais do que motivar os eleitores, eu queria destacar-se, calhar, ao outro lado. Nós, cidadãos, devemos ser cidadãos ativos para também estar disponíveis a escutar, a escutar com espírito crítico, verdadeiramente, não é? Para construir, enfim, uma opinião que possa ser depois... que nos possa orientar no sentido de voto. Portanto, eu diria que... E estar naturalmente motivados, é? Naturalmente motivados, eu diria que temos que estar comprometidos. Sobretudo, numa altura em que não é a mesma coisa votar em A ou em B. Aliás, enfim, nunca foi. Continua a haver diferenças entre os partidos e devemos, claro, estar disponíveis para perder algum tempo a pensar, a pensar e não nos demitirmos daquilo que é a nossa função também de cidadãos. Ser atentos, contradiar, criticamente, portanto, construtivamente e ouvir, escutar. É muito importante escutar. Rita. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Inês. Partido da Alegria da Inês de estarmos aqui as duas a falar sobre este tema. Eu acrescentaria às características que a Inês referiu. A importância de termos uma campanha aberta, clara, portanto, acho que é uma época em que se espera dos partidos clareza e transparência nas propostas. E depois um espírito grande de diálogo e de abertura por parte de todos os cidadãos. Diálogo para conhecermos e percebermos as propostas, diálogo por parte de quem as tem que explicar e sempre num espírito de grande abertura e de salvar a proposição do outro, mesmo que o outro pense diferente de nós, queremos perceber, ou mesmo quando até estamos dentro do mesmo quadro de pensamento, mas entender a fundo as propostas com espírito crítico, que é para depois, de facto, o voto ser informado, ser livre e ser consciente, que é fundamental e acho que é o que se deseja em eleições. Temos de confrontar esses bons propósitos, diria eu, com, de facto, aquilo que está a acontecer na realidade, porque vemos as propostas eleitorais serem apresentadas ou entre as ruadas e debates mediáticos, onde conta mais a forma do que o conteúdo. A posição do eleitor aí, acredito que seja uma responsabilidade redobrada para que se consiga informar convenientemente. Eu diria que é também uma altura, agora que celebramos 50 anos de democracia, de dar audiência, enfim, se calhar esta não é a melhor expressão, mas de olharmos para a imprensa de qualidade, para os programas de informação, não só na imprensa, mas, enfim, nas outras plataformas, nomeadamente este programa, como também uma maneira de filtrarmos, mediarmos o discurso político e aquilo que nós podemos pensar sobre ele. O discurso político não pode ser, diria eu, mal, aborrecida, com muitas explicações. Nem nós, eleitores, vamos tirar um doutoramento em programas políticos. Não quero com isto dizer, obviamente, que não tínhamos, mais uma vez, que estar informados. Mas, portanto, eu diria que podemos apoiar-nos no jornalismo de qualidade, que existe em Portugal. É verdade que temos criticado muito algumas situações, nomeadamente durante as semanas dos debates, os longos comentários, mas eu penso é que nós temos em Portugal, no Portugal Livre e Democrático, de 50 anos depois do 25 de Abril, nós temos maneira de chegar a esses lugares de reflexão e de discussão construtiva. E esse é um ponto também que vos aproxima, no sentido de estarem a liderar iniciativas que acho que são alternativas a essa informação, seja no Centro da Reflexão Cristal, das iniciativas que vai promovendo em contexto eleitoral e para além do contexto eleitoral, e agora no Ponto SJ, precisamente esta iniciativa Ponto de Cruz, que iniciativa é esta e que oportunidade é também para este esclarecimento dos eleitores? Esta iniciativa do Ponto de Cruz é exatamente mais um contributo para a reflexão sobre as propostas e sobretudo com a tónica de pensarmos e sonharmos o país que queremos para todos. E sonhá-lo, pensá-lo, a partir do nosso quadro, do quadro da nossa fé, do quadro de valores e princípios da nossa fé, portanto, à luz da doutrina social da Igreja. Portanto, o Ponto SJ achou que era importante voltar a recuperar esses princípios, fazer assim uma espécie de revisão para todos de quais são os quatro princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. São palavras que aparecem, às vezes, em alguns programas. Também é importante ficarmos... Já o descobriu nas propostas dos eleitorais. Já, já acho que também temos que ser críticos em relação ao que elas querem dizer, porque é importante perceber se as palavras traduzem, de facto, as definições que nós pensamos. E, portanto, a ideia do Ponto SJ foi propor esta reflexão, também a partir de conversas que estamos a organizar por todo o país. A última vai ser em Coimbra, sobre a participação cívica e política, portanto, dia 28 à noite em Coimbra, para quem quiser participar. E depois vamos publicar um manifesto, estamos a pedir contributos aos nossos leitores e vamos publicar um manifesto para pôr esta tónica no sonho, no país que desejamos para todos. Pensámos em quatro ideias, um país digno e coeso, um país livre, um país mobilizado e um país a crescer. E esta tónica do crescimento sempre para além só do crescimento económico, mas um crescimento, de facto, em que toda a gente possa desenvolver-se plenamente e realizar os seus sonhos. E que destino terá esse manifesto? Temos pensado e temos sido desafiados quando vamos falando dele. Acho que vai ter um destino, em primeiro lugar, dentro, no seio da Igreja, de o podermos partilhar, mas também para fora da Igreja, enviarmos, quem sabe, aos próprios partidos políticos e aos nossos... Podem inspirar programas de governo? Quem sabe, quem sabe. Sim, sobretudo, acho que pode mostrar o que desejam os portugueses. Obviamente este manifesto não vai ser construído por todos, que bom que seria se fosse. Acho que precisamos mais de exercícios de manifesto, de sonhar por a tónica na visão. Eu acho que Portugal precisa de visão, nós precisamos todos de sentir que há visões pelas quais podemos trabalhar, batalhar e pelas quais podemos esperar coletivamente. Por isso, quem sabe este manifesto até não inspira outras iniciativas e outras ideias. E em relação também a isto que falávamos de como procurar informação, os debates que são curtos, eu acrescentaria a importância das pessoas diversificarem fontes, não é? Obviamente, há muitos órgãos de comunicação ligados à Igreja e que bom, como a Eclésia, a falar deste tema. Há muitos órgãos para lá da Igreja, da sociedade civil a falarem disto. É importante diversificar. Não ficar só nas redes sociais. Não ver só debates na televisão. Não ver só comentários. Diversificar, manter o espírito crítico e criar momentos de diálogo. O que nós temos visto com estas conversas pelo país, as pessoas aparecem. A conversa em Braga teve 100 pessoas para pensar a economia. Acho incrível. Portanto, também criarmos nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas nossas famílias com os nossos amigos, espaços de diálogo. Mesmo quando as conversas até podem ser tensas porque pensamos de maneira diferente. Mas que bom, porque no confronto das ideias com o outro, nós também reafirmamos as nossas ou enraizamos as nossas. Eu até acrescentaria que isto tudo deveríamos procurar fazer este exercício não só nos períodos de campanha eleitoral. Exatamente. Porque depois das eleições vai sair um vencedor ou vai sair um governo. Não sabemos. Esperemos, não é? Mas a democracia constrói-se com todos, não é? Nessa pluralidade. Esse é o espírito do Centro de Velação Cristã. Creio que sempre foi. Sempre foi. Sempre foi, desde o seu nascimento. Sobretudo este lado também da que a Rita falava, do compromisso e do empenho. Nós às vezes somos uma sociedade, somos pessoas um pouco indolentes. Não diria... Portanto, deixamos-nos... Outros decidem, outros fazem, eu não posso fazer nada. E é verdade que sozinhos nem sempre podemos fazer, fazemos muito mais em conjunto. Mas, de facto, no Centro de Reflexão Cristã, todo o debate, toda a relação entre o que somos nós, católicos, cristãos, em diálogo com não cristãos e o que é a sociedade onde estamos. Porque, de facto, é muito importante, aliás, nós temos atualmente com o Papa Francisco também um belíssimo, diria, guia para estas questões, que é a Fratelli Tutti, não é? Como fazer a política melhor? E a política melhor é com todos. E não a Igreja a falar da política assim sozinhos e depois algumas pessoas, os católicos no espaço público, sofrem muitas vezes ou também são um pouco acantonados pelos outros, não é? Não é fácil, nem sempre é fácil assumir-se como católico no espaço público. Neste debate político também, não é? Sim, sobretudo, só para terminar, sobretudo porque as pessoas têm uma expectativa dos católicos serem todos iguais. E os católicos são iguais na fé e na confiança no grande projeto que é o do Evangelho, que é da justiça, que é da paz, que é do bem, que é do perdão, que é da conciliação, mas não somos todos iguais e ainda bem, não é? Portanto, também há uma expectativa do espaço público de que nós temos uma determinada maneira de ser. Todo este debate acontece, como há pouco já referiu, nos 50 anos, no 25 de Abril. Nós poderemos incluir o cuidado da democracia no cuidado da casa comum, na tal ecologia integral de que falava o Papa Francisco? E falo isto porque este ano existem, já existiram eleições regionais, teremos as nacionais, depois as europeias e também já tivemos eleições autárquicas numa junta de freguesia, intercalar, foi no dia 18 de Fevereiro, porque foi impossível constituir uma Assembleia de freguesia com aqueles que ganharam e mesmo os que não ganharam, também todos recusaram o seu mandato. Isto significa que a democracia, nos 50 anos, no 25 de Abril, pode estar, de facto, frágil? Há distanciamento dos eleitores? Há desinteresse para participar em órgãos governamentais, em órgãos parlamentares? Eu diria que a nossa democracia já fez um caminho. Não está completamente madura no sentido de a democracia é um exercício sempre em processo. Muito ao estilo do que tem dito o Papa Francisco sobre a importância de iniciar processos. É verdade que Portugal tem tido alguns desafios nestes anos recentes, muitos ligados a questões de corrupção, a questões de ética, no exercício do poder e acho que é uma questão que nos deve ocupar e devemos querer, não só para os nossos representantes, mas para cada um de nós e para as nossas comunidades, de facto, um exercício ético da vida e da participação no espaço público. Eu diria também que é uma oportunidade. Eu tendo a ser sempre mais otimista e por isso eu acho quase simbólico, profético e até belo, que haja estas tensões num ano em que assinalamos 50 anos de uma grande mudança para Portugal, da nossa democracia. Por isso vejo que isto pode ser uma grande oportunidade. Pode ser um passo para a maturidade democrática? Sim, para as novas gerações também ocuparem outros passos, se poderem chegar à frente. E voltando à questão da ecologia integral, sem dúvida que a política faz parte da construção da casa comum é o exercício da construção da polis, não é? Nós somos todos participantes e co-construtores do país que queremos. Por isso acho muito importante pôr a tónica nisso e acho que nós como católicos temos uma responsabilidade adicional porque a nossa fé, que informa a nossa ação, é uma fé de ação, de movimento, de obras, de construção do bem que não é o bem para mim e para uma comunidade sectária. É o bem de todos. Que também, o bem comum é mais do que o bem da maioria. É de facto, e como a Inês falava na Fratelli Tutti, é o bem de todos os que caminham em conjunto. E a democracia e este exercício de caminhar em conjunto não é fácil, acho que nunca vai ser fácil e acho que isso é próprio dela. Mas eu vejo este tempo como uma oportunidade e acho que estes desafios que temos sentido podem levar-nos a questionar de fundo o que é que eu desejo para o meu país, que tipo de representantes quero ter e qual é o meu papel como cidadão. Muitas vezes demitimos-nos, ficamos de fora, esperamos dos outros coisas que nós próprios não nos preocupamos em ser. Não pode ser. temos de facto que ser e desejar que os outros sejam o melhor para todos. Eu acrescentaria aqui, Rita, se me permites, só também como é que nós pensamos, porque nós estamos aqui sentados em Lisboa, vamos dizer isto, mais ou menos da mesma idade, depois de algumas pessoas mais jovens, mas somos cá muito parecidos e o país não é todo como nós, não é? Como é que nós podemos formar, formar-nos como cidadãos? E aqui eu acho que é muito importante recuperar também a relação que temos quase de macramé, não é? Entre, por exemplo, o papel da escola, da educação, a exigência que nós temos de ter com a educação das crianças, dos jovens e dos adultos, a formação quase contínua, a formação na fé e a formação cívica, para podermos amadurecer todos, termos acesso, dizia então, a escolhermos a imprensa de qualidade, os órgãos de comunicação de qualidade, escolhermos fóruns onde nos façamos ouvir e possamos escutar os outros e, portanto, eu acho que, de facto, esta democracia sempre em construção, não vai haver um L dourado no fim da linha ou na continuação, ela depende das instâncias de poder tradicionais, depende de nós, como cidadãos e leitores da nossa exigência e depende também dos jovens e deste encontro, desta interligação, outra vez para voltar a uma palavra do Papa Francisco, tudo está interligado, verdadeiramente, na prática, temos de ser exigentes, há coisas que estão muito mal, mas é tão bom quando finalmente estamos a discutir acerca daquilo que está mal e é um caminho infinito. É o primeiro passo para resolver, não é? Mas os cidadãos, nós temos de ser exigentes connosco também, não nos podemos demitir do nosso papel de escrutinadores, de provocadores também, de uma melhor política. A melhor política também tem a ver com a formação, claro, dos políticos, mas também tem a ver connosco. E gostava-me de dizer aqui uma temática também neste debate e ouvir a vossa opinião, que é, ok, o pós-eleições e a possibilidade de formar um governo, porque temos visto em experiências passadas que, ou à maioria absoluta, ou então parece impossível que exista um governo de minoria parlamentar. Pode ser também, e agora começava pela Inês, pode estar aí também um referencial de maturidade democrática, a capacidade de governar, de fazer governo, mais do que tendo uma maioria que domina, ter a capacidade de alugar com todos? Nós já tivemos governos minoritários, não é? Até tivemos um empate, que é assim quase uma coisa impossível. Eu penso que era melhor não termos de ser desafiados, não é? Era melhor que os resultados fossem claros, ficava tudo esclarecido, mais ou menos, mas como vimos pelos acontecimentos recentes, há sempre surpresas, as coisas não são definidas, não está tudo, a democracia, a nossa vida comum não é um monolito estático. Eu espero, sinceramente, e nós que haja essa capacidade de diálogo, também com a sociedade civil, com movimentos ligados, não partidários, mas ligados à ecologia, ligados ao espaço, à construção da cidade, não é? Hoje nós temos, por exemplo, na cidade de Lisboa, que é a que eu conheço melhor, não é? Temos movimentos de cidadãos que procuram agir no concreto e melhorar esses lugares e as pessoas que aí habitam. Portanto, a política não são só os partidos, embora seja esse e o Parlamento e a nossa Assembleia da República, a sede do poder, do poder neste sentido de serviço, eu acho que teremos, espero que tínhamos políticos à altura destes desafios, confio que sim, e também isso vai depender de todos podermos votar e fazer escolhas de realmente podermos ir, não, queremos ir, e irmos efetivamente votar, não é? Porque essa é uma das grandes dúvidas que temos, é sempre que é da abstenção. Exatamente, da maioria da abstenção, que muitas vezes acontece. É verdade. Esta possibilidade de governar pelo diálogo é, de facto, um sinal de maturidade democrática? É, sem dúvida, e eu acho que se espera isso dos nossos representantes, dos nossos líderes, e, sobretudo, a capacidade de criar consensos, de encontrar compromissos, procurando a estabilidade do país, não para deixar o que não está tão bem ou não está bem de todo como está, mas exatamente para permitir que possa haver uma equipa, um governo, que é formado e que pode trabalhar nas questões. E depois, todos têm um papel no Parlamento, e olhando para o Parlamento, quer a oposição, quer quem está no governo, há ali um diálogo que devemos ver como um diálogo importante para uma espécie de monitorização, confronto, permanente diálogo e permanente construção. Que bom que é que há uma equipa que é confrontada por outros partidos e por uma diversidade de pensamentos e que vai construindo o seu programa a partir daí. E depois pôr a tónica também para lá das portas do Parlamento, como dizia a Inês, nós todos participamos no exercício do poder. Hoje em dia dá-me a sensação que a palavra poder precisava que alguém lhe fizesse uma nova campanha de marketing pela positiva, porque a Inês dizia muito bem, eu subscrevo, poder tem a ver com serviço. O poder e a autoridade são duas coisas belas. A questão é como são exercidas. Por isso, eu acho que também temos que nos lembrar que para lá, daqueles que nos representam e sem dúvida há ali um organismo central da democracia na Assembleia da República, depois das eleições cada um de nós tem uma responsabilidade crescida, até diria eu, porque já haverá um projeto mais conhecido para o país, que terá sido eleito pelos portugueses e, portanto, todos nós temos que participar. E participar não é só votar, é também, como dizia a Inês, nas nossas comunidades estarmos envolvidos, há redes locais, há redes nacionais e muitas vezes achamos esta lógica de, ah, eu não faço a diferença. É um discurso de passivo, de passividade, de abstenção. Não, cada um de nós faz a diferença. Acho que era a Madre Teresa Calcutá que dizia, não é? Que a nossa, uma gota no oceano, se a nossa gota no oceano não estiver lá, faz a diferença. Portanto, não podemos deixar de dar o nosso contributo, até perante um tema como a pobreza, que às vezes parece um tema difícil de resolver, de afrontar, de tão complexo que é. Mas se não houvesse a cada dia pessoas no terreno, nos órgãos de soberania, a fazerem pelo tema, a desbravar em caminho, então estaríamos muito pior, muito mais longe do que estamos hoje, de uma sociedade mais justa e mais linda. Vou sugerir que a vossa intervenção final seja um apelo ao voto, porque estamos de facto a terminar. E a partir daquilo, o que vos motiva para votar? A responsabilidade e o sentir-me parte, parte deste país, parte da sua construção, participando o melhor que posso, não só nesse dia em que todos somos verdadeiramente iguais, sabemos que aproveitando só a vida das pessoas em Portugal é muito diferente, há vidas muito diferentes, muito difíceis, mas nesse dia somos todos a mesma cruzinha e portanto eu diria que é essa esperança neste país de que fala a Rita, que eu diria que não é só o futuro, é hoje, e hoje, enfim, dia 10 de março, primeiro, e depois falaremos nas europeias, nós iremos votar com essa esperança. Rita? Sim, eu diria que me sensibiliza muito pensar que outros antes de mim lutaram para que possamos ter este direito e este dever. Sensibiliza mesmo muito como mulher, toca-me particularmente, portanto eu vou também por todos os que vieram antes de mim, vou pelos que virão depois e vou porque sou Portugal, sou portuguesa e quero fazer parte da construção de um país melhor para todos, independentemente da sua fé, da sua cultura, da sua visão política, acredito mesmo que é possível vivermos melhor e sempre em conjunto e caminharmos em conjunto. Agradeço-vos a vossa partilha e a vossa intervenção também na construção do nosso Portugal Democrático, 50 anos depois do 25 de Abril. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia. Nestas semanas de campanha acompanhem também na Agência Eclésia a opinião que publicamos em cada dia. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser. .